E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, mais um vídeo se iniciando aqui no canal, né? E antes de tudo, mano, eu tenho que agradecer vocês pelo feedback que vocês vêm dando incrível aqui no canal, tá ok? Então antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra caso você não for inscrito no canal, já se inscreva aqui abaixo pra você não se esquecer. E deixa o like também pra fortalecer, beleza? Que isso me ajuda muito, muito, muito sempre trazendo novos conteúdos aqui pra vocês. Bom galera, eu me encarreguei de trazer todos os assuntos sobre a Sunset 2. Basicamente hoje é dia 19, era pra tá saindo assim, entre aspas, sair dia 18, né? Que o pessoal falou data de lançamento, data de não sei o que. E bom galera, não saiu porque realmente eu acho que tipo assim, não tinha uma data pra isso, né mano? Não tinha, eu acho que não pela Valve pelo menos, ela não tinha divulgado que tinha uma data pra tá saindo a Sunset 2. Mas bom galera, eu quero mostrar umas coisas pra vocês, né? E tipo, e avaliar e comentar sobre. Bom galera, tem muita gente, né? Pegando um trailer, um remake, né? Os youtubers estão fazendo remakes, né? Postando em seu canal, tipo, mostrando algumas coisas que é possível o trailer da Sunset 2. Bom galera, eu te afirmo 100% de certeza. Bom galera, como saiu o Valorant aí, como saiu com esses jogos novos, esses jogos que são leves, né? Diria eu, mano. Por exemplo, o Valorant é bem mais leve que o CS, então o CS não teria por que aumentar muito o gráfico. E atrapalhar um pouco o desempenho. Tem muita gente que joga com o FPS muito baixo. Então eu acredito que eles não iam querer fazer isso pro CSGO, né? Lançar uma atualização que vai melhorar o gráfico, vai pesar o computador de todo mundo. Que tipo, né? Não todo mundo, o pessoal que tem um FPS baixo não vai poder jogar. Eu acredito que não esse é o foco deles, beleza? E sim, é... Passar o jogo pra nova engine, né? E melhorar muito o desempenho, mano, do CSGO. Que é... Como o CSGO foi feito na Source 1, é... A Source 1 é muito antiga. Então ela não conseguiu ter um desempenho tão mais fluido. Agora com essa nova atualização, eu acredito que eles vão querer fazer uma otimização do jogo, né galera? E bom, eu tenho um clipe aqui que eu quero mostrar pra vocês. De um canal, onde várias pessoas estão fazendo react. E eu quero mostrar pra vocês se tem chance ou não de estar lançando no CSGO. Essa atualização, eu acho que não. É mais um remake, tá galera? É mais um remake. Não tem como, mano. Um remake é tipo... Remake, velho. O cara pegou lá. É um cara da comunidade. Fez uma coisa que, mano, incrível. M4, novo. Uns negócios de... 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 De lei, né? Bom, galera. Agora eu estou aqui na minha área de trabalho pra mostrar pra vocês o canal do Sparkless. Bom, galera. Basicamente, esse é um canal muito reconhecido dentro da... Da comunidade do CSGO. Da comunidade de vários outros jogos. Porque basicamente ele trabalha com o quê? Ele trabalha com cinema 4D. Pra quem não sabe o que é cinema 4D, rapaziada. É uma coisa onde você... Um programa. Onde você utiliza ele pra fazer animações. Você pode fazer animações de CS, Minecraft. Tantas... Várias, várias. Vários games. Você consegue fazer uma animação. Mas claro que você tem que ter um conhecimento muito alto, né? E bom, galera. Muita gente, mano, fica pegando os clips dele, né? Eu vi no YouTube aí. Muita gente pega os clips dele e coloca falando que é a Source 2. E bom, galera. Vocês sabem minha opinião. Como eu já falei pra vocês, essa nova atualização vai ser basicamente pra aumentar o desempenho do CSGO. Pelo contrário, se fosse desse jeito aqui, que a gente vai reagir agora. Eu acredito que nem 1% aumentaria de desempenho. Beleza, mano? Então vamos lá conferir esse clip dele aqui. Que tá muito incrível, velho. E vocês prestem bem atenção na iluminação do jogo. A água, a chuva que esse cara coloca nos clips dele. Eu já vi alguns. Esse aqui eu nunca vi. Então eu deixei de colocar esse aqui pra vocês verem. Então vamos ver comigo aqui. E vamos ver se é bom. NHD Studios. Presentes. Olha pra vocês verem, mano. Como é que é bem complicado. Bem top, né? Contestrike. Global Offensive, né? Um tanquezinho aqui, mano. Vamos ver se tem alguma coisa envolvida. Beleza, ele tá dentro de um tanque. Até aí tudo bem. Será que vai ser um terrorista de lá, mano? Com certeza não é um tanque. Legal, legal. Beleza, saiu um cara de lá. Não tá com cara de ser um terrorista não, um TR. Opa. Opa, invasou, hein, mano. Eita. Tá com cara de ser invasor, hein, velho. Tá chegando no nosso CSGO, velho. Pra quê? Clique em portal. Olha aqui pra você ver, mano. Digital e tudo, velho. Que isso? Nossa. Clockwork. Acho que é o tipo da empresa que ele trabalha, né, mano? Começou, começou. Cash. Nossa. Uma killzinha insana já. Opa. Mais uma killzinha. Nossa. Olha isso, velho. Hum. É lindo isso, velho. Lindo, 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 lindo. P2000 isso aí? P2000? Acho que é, não é? Nossa. Uma chave? Opa. É o invasor, mano. Beleza. Eita, vai roubar um tanque? Nossa. Nossa. Corre, tenha risada. Você entendeu, velho? Que isso? Nossa. Nossa. Eu queria que vocês parassem um pouco e dar-se uma olhada na iluminação que tem esse CSGO desse cara. Vocês acham, mano, que eu já vi muita pessoa que vem no meu canal e fala, pô, Zegamer, pô, DN, que agora é DN, né? Pô, DNX. Mano, o que que acontece? Meu PC roda 20 FPS. Eu vi seu vídeo, aumentou pra 40, mano. Muito obrigado. Vocês acham mesmo que um PC que roda 20, que tá rodando 40 agora porque fez algumas maneiras, vão conseguir rodar isso aqui, galera? Eu acho que a Valve não tem intenção nenhuma de fazer isso com vocês, beleza, galera? Então pode ficar aqui, pode confiar. Eu vou tentar trazer todas as informações pra vocês sobre o CSGO, beleza? Olha a iluminação, velho. Top. God demais. Olha os efeitos da água, subindo. Olha os efeitos da água, subindo. Oh meu Deus. Oh, Kibbe! Oh, você vai pegar o lado de você. Kibbe, pega a clúxio! Você tá sério? O invasor. O parâmetro. O parâmetro. é muito linda o casinha novamente pegou um pegou dois Nossa e olha que iluminação velho boa nós é o inversor velho nossa olha a iluminação dessa overpass velho linda Nossa que mapa é esse velho e que mapa incrível velho é bom galera como vocês podem puderam notar né mano foram mapas mano tipo muito bem iluminado entendeu com uma mano uma textura muito bem feita muito linda e eu acredito mano que para rodar é querendo ou não um CS desse você tem que ter um ultra PC potente mano eu acredito né mano e é o seguinte galera eu acredito mano que a que a valve como eu já comentei com vocês ela vai trazer para nós uma otimização pode estar melhorando um pouco na iluminação nos servidores mas o que é mais provável dela tá mexendo para gente é a iluminação servidor o ticket mas acho que nunca que ela vai aumentar o gráfico e atrapalhar até muitas pessoas muitos outros players que não tem um PC tão bom tá jogando beleza então mano esse foi mais um vídeo meu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram se inscreve no canal deixa o like para fortalecer valeu falou e até a próxima o